André, tem novidade no Franca Basquete? Tem sim, viu Pulse? Lula Ferreira não é mais técnico do time. Em uma conversa com a diretoria, ficou acertado que o ex-treinador atuará agora como gestor técnico-administrativo e vai também coordenar os projetos das categorias de base. O novo treinador do time passa a ser então o francano Elinho, ex-jogador do time e uma pessoa muito querida pelos torcedores. O convite para assumir o time veio da diretoria e já era tratado como algo natural. Elinho acumula grande experiência e é filho do ex-técnico do Franca, Hélio Rubens Garcia. Hélio acredita inclusive que o filho fará um grande trabalho dirigindo a equipe. O pai até mostrou para a nossa equipe a quadra construída em casa, onde treinou o filho no começo da carreira. Elinho já começou a montar a equipe para a próxima temporada. E o Elinho, por toda a história que ele tem no basquete francano, é óbvio que o cargo de técnico da equipe principal é uma coisa absolutamente natural que aconteça e muito merecida também. Ele é muito querido, conhece tudo, se relaciona muito bem e eu tenho absoluta convicção de que ele vai fazer um grande trabalho para o basquete brasileiro através da função de técnico. Eu ponderei algumas coisas que eu acho que seriam importantes em relação à equipe, aos jogadores, à comissão técnica. Tudo foi aceito de uma forma bacana e eu acabei topando o desafio. Acho que é um momento importante na história do Franca Basquete, na minha carreira. E se Deus quiser, vamos fazer um grande trabalho. Bom, André, agora do basquete para um outro assunto. O Franca realiza amanhã mais um arrastão da limpeza? Realiza sim, Pússio. O objetivo é percorrer 28 bairros da zona norte na cidade. As pessoas podem colocar aí para ser recolhidos móveis velhos, aparelhos eletrônicos, lâmpadas, enfim. A prefeitura pede que tudo seja colocado na calçada, que os caminhões passarão recolhendo este material. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações ao vivo do Centro de Franca. Paulo Pússio. E André, até já.